Música E aí Clashers, beleza? Branco Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, hoje Vamos aí comprar uma carta lendária Que eu queria muito botar pro nível 3 Galera, e apareceu na minha loja E aí é a hora, né galera? Aí é a hora Mas antes nós temos vários baús Aqui pra abrir também, vários mais ou menos Já de cara vamos abrir um baú De prata, porque eu não gosto de baú de prata Ali pra abrir, mas vamos abrir ele Depois tem baú de ouro, baú gigante E baú do clã Mas antes de tudo aí galera Já vai clicando no botãozão Vermelho aí de se inscrever Galera, porque se você se inscrever Você não perde mais nenhum vídeo aqui no canal Branco Clash, já clica aí embaixo Se inscreve, ativa o sininho Pra não perder nada galera, é bom? Vamos lá Vamos fazer o seguinte, eu tô com os baús aqui E cara, vai ser... Eu vou torcer pra vir nesse baú do clã Alguma lendária galera, é a minha ideia Porque ó, eu tô usando bandida e bruxa sombria Mas eu tenho outras cartas também que eu gosto muito Que eu tô tentando evoluir Pro nível máximo Então eu tenho que juntar algumas cartas né galera Então vamos torcer pra essas cartas aí Arqueiras Bárbaros Goblins Tem também Golem Eu tô tentando upar também Relâmpago também cara Então, ah, e tem os Os servinhos né Os servinhos que já estão no nível máximo Então tá top Mas eu queria o Mega Servo Galera, o Mega Servo eu também queria bastante Mas Vamos torcer aí pra vir essas cartas Vamos comigo E comenta aqui embaixo Se você acha que eu vou ganhar uma lendária Além da que eu vou comprar Vamos abrir aqui O baúzinho de prata De leve Porque esse baú de prata Me incomoda Não veio nada pra variar Só o Gigante Real Que é um melhorzinho ali Mas o Gigante Real já tem Então vamos de baú De ouro galera Vamos lá Ouro Mais Gigante Real Mais Goblins Goblins, ó Bom Já indo Ela é uma das cartas que eu gosto E que tá indo pra um nível máximo Falta bastante ali Falta mais de 500 Mas tá valendo galera Vamos lá Arqueiras Boa Arqueiras sim Indo pro nível máximo A partir de agora galera Boa Já posso upar as arqueiras Vamos lá Mais uma cartinha ali Essa arqueira é muito forte galera No nível máximo ajuda bastante Mas vamos lá Temos mais uma carta Torcer agora Não veio lendária Vocês viram aí É, seria pedir demais né Bola de fogo Bola de fogo Ajuda galera Bola de fogo É bom também Valeu Tá valendo Beleza Vem umas cartinhas bacanas né Vamos de baú gigante agora galera Vamos de baú gigante Vamos lá Ouro Mais 4 cartinhas 4 cartinhas Golem Golem é muito bom galera Golem é muito bom Gostei mesmo Isso aí Tamo juntando Mas beleza De um em um A galinha enche o papo Galera Temos 27 Falta ali ainda 73 Mas tá valendo Temos 3 cartas Será que vem uma coisa boa mano Imagina vir lendária 3 mosqueteiras 14 cartas 3 mosqueteiras Veio bastante até Bárbaros 229 Bárbaros Galera Quase passando Pro nível máximo Muito bom Esse aqui Eu tô gostando hein galera Vamos lá Última carta aqui Pra completar Tomara que seja uma carta boa Foguete 43 foguete 43 foguetes Manos 43 foguetes Mano Cara Esse baú Veio bom Cara Eu gostei Veio bastante coisa boa Pelo que eu vi aqui Foguete Bárbaros Cara Que da hora Golem Mano Veio muito bom Veio muito bom E agora Vamos lá Partir para O baú Do clã Galera O baú Do clã Que é um baú Que as vezes Vem com lendárias Galera Então A gente tem que ficar de olho Porque pode virar uma coisa muito boa Vamos lá Ouro 1620 de ouro Mais 7 cartinhas Vamos lá Vamos lá Espírito de fogo Espírito de fogo Beleza Show de bola Vamos lá Mais uma Vamos lá Mais uma cartinha Vamos torcer pra vir uma lendária Se você acha que eu vou ganhar lendária Já comenta aqui embaixo Qual carta lendária Eu vou ganhar No baú Do clã Será que eu vou ganhar? Lançador Lançador Show de bola Uma cartinha no lançador Beleza Já tava com ele pra ir no nível 6 Tá bom Cabana de goblins Não é bom Mas já ganhamos uma carta épica Que é um bom sinal De repente A gente não ganha mais uma Temos que ganhar mais uma Flechas Não vai Tá As flechas tá ali Tá bom Beleza Tá quase ali pra nível máximo Se você for pensar Que eu vou gastar pra ir pro nível 12 2 mil Depois são mais 5 mil Tá quase Goblin com dardo Beleza 14 goblins com dardo Esse aqui Tá Eu não tô usando Mas ele é muito bom Cara É muito bom Desafio 2g2 Da estratégia do elixir duplo É uma loucura o goblins com dardo Cara Tá fazendo uma diferença danada Bom Mais duas cartas Vamos lá Vamos torcer aqui Cavaleiro E não vai vir Lendária Que raiva Cavaleiro Que eu tô também tentando Botar no nível 13 116 cavaleiros Já veio bom Tá bom Não tá tão ruim Beleza Tomara que venha uma carta muito boa no final Pra gente poder compensar E Bora lá Ver qual a carta A última carta desse baú do clã Pra gente ver se compensou ou não Clone Clone não Clone não Clone não Clone não Galera Clone não Não valeu a pena Beleza Tá Esse baú não foi tão bom Quanto o baú gigante Ó Tão pedindo ali um O garoto tá pedindo um golem Vamos doar um golemzinho mesmo juntando O golem que a gente ganhou A gente doa pra ele E troca por 500 de ouro É ajuda né 500 de ouro é bom Eu tô com 115.306 de ouro E Nós vamos agora Comprar A carta lendária Que eu falei pra vocês Já comenta aqui embaixo Qual a carta lendária Você acha Que é A que eu vou comprar Qual será que veio hein Bom Tem a bandida E tem a bruxa sombria No meu deck Mas não é nenhuma Dessas duas Vocês vão ver agora Qual é a carta lendária Que eu vou gastar 40 mil de ouro O mago elétrico Galera Mago elétrico 40 mil de ouro Eu tô com 3 barra 4 Se eu comprar Eu já posso passar Para o nível 3 Galera Para o nível 3 Imagina o mago elétrico No nível 3 Como bate Como fica mais forte Então vamos lá Vamos comprar aqui O mago elétrico E graças a Deus Passar ele Para o nível 3 Isso eu curto demais Já começa a ficar Um nível bacana Já no multiplayer Já ajuda Porque as minhas lendárias Não tá muita forte Ainda não Só o spark Só vem spark Compramos aqui O mago elétrico E agora vamos colocar Aqui no nosso deck E é o seguinte galera Eu vou colocar aqui no deck Ponto Ih é 20 mil mano Tá Esqueci desse detalhe Eu pensei que era 5 mil Eu tava na cabeça com 5 mil Mas é 20 mesmo Vamos lá É o seguinte Coloquei aqui no lugar Da Bruce Sombria Vamos melhorar ele agora Colocar ele no nível 3 A próxima eu quero bandida Nível 3 mano Bandida nível 3 Deve ser zica Beleza 20 mil vai melhorar ali 64 de vida Mais danos Os danos vão aumentar Bastante também Beleza Show de bola Melhorando aqui Para o nível 3 Olha como melhora E agora são 10 Para o nível 4 Mas tá valendo Tá valendo galera É isso aí galera Já ajuda bastante né galera Já ajuda bastante galera Bom E é isso aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou gravar alguns vídeos De decks Com o Mago Elétrico Incluindo o meu Vou gravar o meu Com o Mago Elétrico Para ver como ficaria E mais duas opções Que estão no meta Para vocês saberem Quais As composições de carta Com o Mago Elétrico Dá muito bom Para você que tem o Mago Elétrico Na sua conta Já desbloqueada Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Para eu trazer Os decks De Mago Elétrico Para vocês Um abraço Tamo junto É nóis Fui E hoje Nós grita Para revidar Cicatrizando As feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que estão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vida Me